A qualidade do vídeo não é das melhores, mas dá para perceber o verdadeiro estacionamento formado pelos ônibus da empresa São José ao longo da Via Light e Rua Arcelino Pereira Neves, na quadra que fica entre as ruas Professora Paris e Coronel Francisco Soares. A baderna é antiga e pode ser vista todos os dias, a partir das 22 horas. O espaço público é explorado e degradado, até porque os ônibus destroem o gramado, sem qualquer fiscalização por parte do poder público competente, no caso, a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Por isso é que costumo dizer que Nova Iguaçu é uma cidade sem lei, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, pagando os seus impostos, é claro.